Olá, tudo bem? Eu sou o Dásio e hoje vou falar um pouco sobre o tratamento tributário no caso de indenização por sinistro de ativo imobilizado. Mas antes, peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bom, antes de tratarmos sobre o assunto propriamente dito, precisamos nos atentar a alguns conceitos importantes que norteiam esse tema. Comecemos pelo seguro. De acordo com o Código Civil, seguro é um contrato em que uma das partes, denominada de segurador, obriga-se a indenizar os prejuízos sofridos pelo segurado durante o prazo de vigência do contrato em razão dos riscos pré-determinados no contrato. Prêmio é o valor pago pelo segurado para adquirir o direito da cobertura dos riscos contratados. A pólice é o documento que formaliza o contrato entre as partes, nele estão determinados os riscos e as coberturas, bem como o prazo de vigência do seguro, determinando o seu início e o fim da cobertura, o valor do prêmio e o limite da garantia. De acordo com informações divulgadas pela SUSEP, o sinistro representa a ocorrência do risco coberto durante o período de vigência do plano de seguro e, na mesma linha, conceitua a indenização como o valor pago pelo segurador no sentido de reparar o prejuízo sofrido pelo segurado. O valor da indenização, bem como as regras do pagamento, está determinado na pólice de seguro. Falando agora um pouco sobre os reflexos tributários e começando pelo Simples Nacional, importa salientar que a Receita Federal não se manifestou com nenhuma interpretação tributária no sentido da tributação sobre indenização. Contudo, por não atender o conceito de receita bruta estabelecido na legislação do Simples Nacional, tal saldo não será levado à tributação no regime simplificado. Importante mencionar que quando o valor da indenização superar o saldo contábil registrado, interpreta-se que houve ganho de capital e, sobre esse, valor há incidência de imposto de renda sob a alíquota de 15% a ser recolhida até o último dia útil do mês subsequente à percepção dos ganhos em DARF, com o código 0507. Em relação às empresas do lucro presumido e lucro real, devemos segregar os tributos em dois grupos, PIS e COFINS e IRPJ e Contribuição Social. Começando pelo lucro presumido, não haverá tributação de PIS e COFINS sobre o valor da indenização por não estar enquadrado no conceito de faturamento. Agora, para as empresas do lucro real, a receita recebida com a indenização fica sujeita às alíquotas básicas de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS, tendo em vista que a legislação não dispensa a sua incidência. Além disso, caso haja recebimento de correção monetária e juros vinculados à indenização, tais saldos serão tributados como receita financeira, sobre as alíquotas de 0,65% de PIS e 4% de COFINS. Aqui, convém mencionar em relação aos créditos as contribuições. Caso o contribuinte esteja apropriado pela depreciação, no mês posterior à ocorrência do fato deverá automaticamente parar de utilizar os saldos como crédito e em relação aos contribuintes que adotaram o critério de crédito integral na aquisição de máquinas e equipamentos, não há na legislação previsão de estorno desses valores. Falando um pouco sobre o IRPJ e Contribuição Social, a Receita Federal possui duas interpretações, ganho de capital e recuperação de despesa. O ganho de capital ocorre quando o valor recebido da indenização for maior que a efetiva perda patrimonial. Dito isso, a indenização destinada a reparar danos não está sujeita à incidência até o limite da perda patrimonial. A recuperação de despesa ocorre quando, no período do dano, a empresa era tributada pelo lucro real e lançou a avaria no bem como despesa dedutível. Em relação aos juros e a correção monetária vinculados à indenização, os mesmos são considerados como receitas financeiras e, consequentemente, tributados pelo lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro das notícias tributárias. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.